Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site. No programa de hoje nós conversamos sobre a quarta edição do Festival Kinobit, que acontece aqui em Porto Alegre. Seguimos falando de literatura e Feira do Livro, com o pré-lançamento do livro e o sarau Aditi Rubem Braga, da oficina literária Santa Sede. Ainda falando sobre publicações, recebemos a Paula Ramos, uma das vencedoras do Prêmio Jabuti desse ano. Também temos dicas culturais para tu te programar para a semana que está no meio aí. E começamos falando de dança, mais precisamente da Eduardo Severino Companhia de Dança, que nesse final de semana comemora seus 17 anos de atividades com três espetáculos na Casa de Cultura Mário Quintana. Está aqui comigo o Eduardo para falar sobre isso. Antes de tudo, parabéns por esses 17 anos de resistência e de luta cultural. Obrigado, Domício, obrigado. A 17 anos é pano para manga. Bom, e rever um pouco dessa trajetória em três espetáculos. Quais são esses três espetáculos e como vai funcionar essa dinâmica de comemoração e de resistência? Então, a gente é dia 11 e dia 12 agora, sábado e domingo próximos, no Teatro Bruno Kiefer. No primeiro dia são dois espetáculos que vão ser apresentados. São espetáculos que a gente chama de circulação em dois atos, porque foi um projeto que a gente fez pelo Brasil, circulando pelo Brasil. São dois trabalhos que falam sobre sexualidade e gênero, fazem uma abordagem sobre sexualidade e gênero. E o primeiro trabalho é Tempo de Pego, Que Delícia, que tem um borramento sobre o que é masculino e feminino. Então, a gente brinca com isso, os nossos trabalhos, nesses últimos trabalhos que a gente montou, desde 2005, sempre tem uma pegada de humor. É bem recorrente isso no nosso trabalho. E esse espetáculo, dando a cronologia de vocês, está em que momento? É um espetáculo mais recente? O Tempo de Pego, Que Delícia, de 2012. E depois do Tempo de Pego, Que Delícia, vem o Bunda Flor e o Bunda Amor, que faz parte dessa circulação em dois atos. O Bunda Flor é de 2005, né? Desde 2005... Não, 2008, minto. Desde 2008, ele vem sofrendo várias variantes de versões, assim. A gente já... a gente viajou muito com esse trabalho. Então, em certos momentos, fomos só eu e o Luciano, né? Que é o meu parceiro do núcleo artístico principal da companhia. Em outros momentos, agora, por exemplo, para essa versão agora, no Teatro Bruno Kiefer, eles são sete bailarinos, né? Porque a gente sempre chama outros artistas para... como convidados, né? Porque tem um momento de desfile, desfile da sua bunda. Então, brincando lá com a forma da sua bunda e tamanho. Cada bunda tem uma personalidade, a gente fala isso, né? Então, a gente brinca muito com isso, né? E no segundo dia, é o trabalho Incompatível, que é um trabalho que estreou em 2005, que foi o primeiro trabalho que a gente começou ali com uma abordagem sobre sexualidade. e esse trabalho a gente remontou o ano passado, o Rei criou, como o ano passado a gente conseguiu um... fez um catarse para remontar ele, né? Então, aí a gente vai encerrar essas comemorações com esse espetáculo que foi remontado o ano passado. Bom, e pós o espetáculo, no primeiro dia, tem uma conversa, um debate com vocês. Como é que vai funcionar essa atividade? Então, a gente convidou duas artistas que fazem parte, de certa maneira, da companhia, que já participaram como bailarinas ou como debatedoras, que é a Luciana Paludo e a Bia Diamante. E mais um pesquisador que se chama Fernando Seffner, que é um especialista em sexualidade e gênero, assim, né? Então, a gente vai conversar sobre a companhia e sobre esses assuntos que são recuentes na companhia de sexualidade e gênero e também sobre questões ambientais, né? Porque a companhia, ela começou em 2000, que foi o momento que eu tenho uma trajetória com a Anima Companhia de Dança, da Eva, a Chu. Ali foi o momento que eu resolvi fazer uma trajetória solo, né? E aí eu montei um trabalho inspirado na obra do Franz Kraschberg, que é um artista plástico e ambientalista. E com esse trabalho, esse trabalho, na real, abriu muitas portas para mim. Eu ganhei um... Fui selecionado para o Itaú Cultural, o primeiro mapeamento da dança contemporânea no Brasil. Fiz temporada em São Paulo, ganhei uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. Então, aí, a partir dali, me deu vontade realmente de continuar essa... De realmente continuar com a companhia, sabe? E aí eu fui convidando outros artistas para cada montagem, que é essa nossa... O formato é esse, né? É o núcleo artístico eu e o Luciano, o principal. E a gente, para cada montagem, a gente convida outros artistas. Então, desde músicos, bailarinos, atores, artistas plásticos, né? E essa intersecção, conforme o tempo que vocês já estão em atividade, as pessoas vão conhecendo o trabalho de vocês, e vocês vão conhecendo o trabalho de outras pessoas também, porque tem uma cena cultural contemporânea bem rica na cidade também, né? Sim, sim. Esses links acontecem naturalmente em vocês? Naturalmente acontecem. Muito a ver com as vontades, os desejos, e, sobretudo, de querer trocar com pessoas que sintonizam contigo, né? Em pensamento, né? Então, uma maneira de as pessoas ainda continuarem sintonizadas e continuarem falando sobre essas questões super pertinentes desses 17 anos de trajetórias, cada vez mais pertinentes no momento atual que a gente está, né? 17 anos da Eduardo Severino Companhia de Dança, sábado e domingo, 19 horas, no Teatro Bruno Kiefer, na Rua dos Andradas, os espetáculos e também nesse primeiro dia a gente tem debates por lá. Eduardo, parabéns pelos 17 anos, parabéns pelas iniciativas, bom trabalho e bons eventos para ti, certo? Obrigado, Mies, e obrigado pelo espaço que sempre vocês nos recebem tão bem, assim. Estando aqui, a gente continua recebendo, pessoal, porque essa é a nossa função pública. Bom, Narrativas do Corpo e do Movimento, captadas pelas lentes da artista visual Lisandra Cão, é a exposição A Dança das Bacantes, aberta até o final desse mês, no Centro Histórico Cultural da Santa Casa, confere agora na matéria. Minha pesquisa em fotografia está relacionada a questões referentes à imagem, assim. A imagem, ela existe de várias maneiras, de várias formas, dependendo do público ou da pessoa que vai olhar a imagem. É isso que eu quero instigar no público, né? Se aquela imagem é verdadeira, que é uma meia-verdade, porque é verdade minha, mas pode não ser a verdade da pessoa que estiver olhando. Mas eu quero que ela interprete de forma livre, né? Todo o processo das imagens que eu apresento. Eu trabalho bastante com a pesquisa de todas as épocas da história da arte. No caso das Bacantes, eu trabalhei em cima do Renascimento e do Barroco, com as cores, com a temática da mitologia grega. A construção da imagem, ela acontece, ela, eu tenho um processo, meu processo não é um processo clássico, assim, de projeto. Eu tenho algumas coisas em mente, geralmente. Ah, eu quero trabalhar com história da arte, quero trabalhar com um tema específico. Só que esse tema, ele tem várias direções, né? Para onde eu quiser ir e eu deixo bem livre. Eu trabalho bastante com intérprete, né? E, geralmente, a maioria das vezes, o meu trabalho se dá com a performance da intérprete. E, nesse caso das Bacantes, ela fez uma dança. Eu pedi para ela que ela dançasse, além de intérprete, é bailarina. E eu fui captando as imagens. Após a captação das imagens, eu comecei a estudar em cima das imagens que eu tinha. Então, o projeto começa a se formar logo depois das imagens. Eu tenho um tema e, a partir das imagens que eu vou capturando, de vez em quando eu capturo muito mais imagens diferentes, para ver qual que encaixa no projeto que eu quero desenvolver. Eu manipulo as fotos, né? E, a partir das imagens que eu vejo no computador, é que eu vou desenvolvendo todo o processo do projeto. Agora, nós recebemos aqui no programa a professora, jornalista e pesquisadora Paula Ramos. Ela venceu o Prêmio Jabuti, o mais importante prêmio concedido a autores de livros no Brasil, deste ano, na categoria Arquitetura, Urbanismo, Artes e Fotografia, pelo livro A Modernidade Impressa, Artistas e Ilustradores da Livraria do Globo, publicada pela editora da URGS, onde ela é professora no Instituto de Artes. Paula, seja bem-vinda. Bom, Mício, obrigada. Parabéns, antes de mais nada. Obrigada. Bom, eu o coroamento de uma extensa pesquisa, né? É, é. Eu estou realmente muito feliz e quero agradecer, assim, o espaço, né, aqui da TVE. É a terceira vez que eu estou aqui falando sobre esse projeto. Quando eu lancei o livro no ano passado, estive aqui. Depois, quando eu ganhei o Açorianos, ganhei o Açorianos, tive a felicidade, Açorianos de Literatura, como projeto especial Livro do Ano e também Açorianos de Artes Plásticas. Estive aqui e agora estou aqui para festejar com vocês a conquista do Prêmio Jabuti, que é realmente uma felicidade maravilhosa, né? Eu estou realmente, às vezes, não, eu penso que nem caiu a ficha, né? Porque é uma coisa tão nova, assim, e tão maravilhosa. Porque esse trabalho é um trabalho de 15 anos, né? Um trabalho que eu vim fazendo ao longo de 15 anos. Eu desenvolvi, é uma pesquisa acadêmica, eu desenvolvi ao longo do mestrado e do doutorado em artes visuais, no Instituto de Artes. E eu tive a oportunidade de editar esse trabalho, né? Que foi lançado no ano passado junto com uma exposição que ocorreu no Margues, que foi uma exposição também extremamente prazerosa, assim, de fazer e de observar a recepção do público. Porque isso é bacana, né, Domício? Quando tu lanças um projeto, tu dás visibilidade a uma produção, que é uma produção daqui, né? Que as pessoas, muitas pessoas não conhecem, né? E eu me lembro, durante a exposição no Margues, as pessoas ficavam, assim, perplexas. Nossa, isso era feito aqui em Porto Alegre? Sim, era feito aqui em Porto Alegre. E depois, folheando o livro, nossa, de novo, isso era feito aqui em Porto Alegre? Sim, aqui em Porto Alegre. Livraria do Globo, que foi a segunda mais importante editora do Brasil entre os anos 30, 40, 50. Então, poder recuperar essa história e poder mostrar isso, assim, com o respeito que esse tema merece, né? Valorizando o trabalho desses ilustradores, desses artistas, valorizando o trabalho dos editores, das pessoas que trabalharam, né, pra essa empresa incrível que funcionou aqui no Rio Grande do Sul durante tantos anos, realmente uma satisfação, assim, eu me sinto extremamente gratificada. E ainda tem um, cumpre um papel que, às vezes, é bem difícil à academia, né, que produz conhecimento e tem a dificuldade de divulgar esse conhecimento. Então, a partir de um prêmio que é destinado à produção literária, no extremo, né, nessa questão, então, você está também trazendo pra essa produção, essa pesquisa que poderia estar, tipo, circulando nos meios acadêmicos pro grande público. Isso é muito interessante, né? Exatamente, e essa também é um outro, foi um outro prêmio que eu ganhei, assim, que a gente fez uma inscrição no edital Petrobras Cultural, que hoje já nem existe mais. Isso foi em 2012 e, felizmente, o projeto foi contemplado. E eu, quando falo sobre isso, porque, pra mim, seria impraticável produzir um livro como esse, com a qualidade gráfica que ele tem, porque ele envolve o trabalho de vários profissionais, né? Então, fotógrafos, designers, muitas pessoas trabalharam, né, pra que esse livro, assim, ficasse da forma como ele ficou, assim, com toda essa quantidade de imagens e com essa qualidade de impressão, assim, que é um item bem importante dele. Então, tu imaginas, Domício, isso seria algo meio proibitivo, assim, né? Inclusive, pra própria editora da URGS, que é uma editora universitária, uma publicação como essa, é uma publicação muito cara. E isso só se tornou possível porque teve o patrocínio da Petrobras. E aí, tu imaginas, agora a Petrobras Cultural já não tem mais esses editais. Então, quantas portas se fecham, né, pra projetos que poderiam estar acontecendo? E hoje a gente tá vivendo esse drama aí na cultura brasileira, que a gente, Porto Alegre, se a gente pensar em Porto Alegre, os espaços culturais que fecharam, livrarias importantes, o próprio drama que a gente tem acompanhado das fundações, que isso, por favor, né, é um constrangimento pensar no que que tá acontecendo, a que ponto pode chegar um governo, né, um desgoverno, né, porque isso é um desgoverno. Então, é isso, um projeto que só se tornou possível porque ele teve essa sensibilidade de várias etapas, ele foi sendo considerado importante por vários júris, né, desde o júri da Petrobras, agora ao Jabuti, né. E ele tá concorrendo também, que é uma coisa super bacana, ele tá concorrendo ao Prêmio Abeu, que é o Prêmio da Associação Brasileira de Editoras Universitárias. Então, ele tá concorrendo em duas categorias, é finalista em duas categorias, como foi no Jabuti. O Jabuti, ele tava finalista nessa categoria da qual ele foi vencedor e também em projeto gráfico. Tava entre os dez finalistas em projeto gráfico. E agora ele tá entre os três finalistas do Prêmio Abeu, em projeto gráfico também, e na categoria Ciências da Expressão. Então, vai ser dia 18 de novembro, agora, a entrega do Prêmio Abeu, vamos ver, é possível que ele ainda colha outros, né. E no dia 30 de novembro, a entrega do Jabuti, né, em São Paulo. E vale lembrar, né, que toda essa pesquisa extensa que tu fizeste, essa pesquisa acadêmica, tá publicada e tá acessível ao grande público e em bibliotecas acadêmicas, né, e também em outras bibliotecas, né. Tá disponível em várias bibliotecas públicas, né. Quando ele foi lançado, eu mesma, assim, fui levando o livro Biblioteca Pública, Biblioteca Lucília Minsem, a várias instituições importantes de divulgação dessa memória, né. Além das bibliotecas universitárias. Então, ele tá francamente disponível, né, as pessoas nesses ambientes, né. Além de estar também na Feira do Livro, na banquinha da URGS, né, ele tá lá. Bom, pra quem anda pela Rua dos Andradas e enxerga aquela fachada escrita apenas Editora Globo e não sabe do que se trata, as respostas, muitas delas estão aqui, né, Paula. É isso aí. Certo, obrigado e mais uma vez, parabéns pelo Prêmio. Eu te agradeço também, te agradeço imensamente o carinho de vocês de sempre. Como é importante esse espaço, assim, pra gente fazer esse tipo de divulgação. Muito obrigada. Bom, esperamos continuar por aqui. Bom, e a gente vai pra um breve intervalo e nós já voltamos. Estação Cultura de volta e a gente segue falando sobre literatura. Comigo, Rubem Penz, o organizador na Feira do Livro, dos eventos de pré-lançamento do livro de crônicas em homenagem ao Rubem Braga e também o livro de crônica coletânea do pessoal da Oficina Literária Santa Sede. Olá, tudo bem? Tudo bom? Um prazer estar aqui de volta na TVE. É sempre, sempre nos recebe com tanto carinho e com tanta atenção. Bom, vamos começar falando da Oficina Literária pra gente sair nessas duas publicações, uma que é a oitava edição, inclusive, né? É, a Santa Sede existe desde 2010. É uma oficina de crônicas que, diferentemente das outras, acontece num bar. É uma oficina de butiquim. E ela foi criada justamente porque a crônica é um texto que é muito mais afeito à cidade, à proximidade do escritor com a cidade. Então, desde 2010, a gente vem construindo essa oficina que, ao longo desses anos, está lançando a oitava antologia, cujo tema central é justamente o tempo, que é o crônus, né? Que é o nosso mestre da crônica. E essa oficina, agora no último Assorianos, recebeu o prêmio Destaque Literário, justamente por levar a literatura pra espaços que, normalmente, a literatura não se encontra. No caso, o butiquim e, no nosso caso, lá, o apolinário. Bom, talvez a literatura não se encontre, normalmente, lá, mas é fruto ou, ela gera muita literatura esses espaços de convivência, principalmente as crônicas, né? Nós já temos mais de 100 pessoas que escreveram livros passando pela Santa Sede, fora os cronistas de módulos que não escrevem livros, né? E a cada ano a Santa Sede renova a mesa, mas o livro da Santa Sede é sempre nove novos cronistas este ano. Letícia Prata, Cátia Madruga, Fernanda Souza, Gabriel, Lex, Daniel Altmaier, Maria Amélia Mano, Juliane, a Vivi e o Edgar, a testemunho. Bom, nesse mesmo evento, que esse livro já foi lançado no meio do ano, né? Isso. Ele foi lançado, o livro da oficina, mas tem uma outra publicação, que aí essa publicação é mais específica aí, fazendo, prestando homenagem a Rubem Braga, então mostra aqui o aditivo Rubem Braga, que também será lançado nesse mesmo evento, viu, senhor? Isso. Diferentemente da oficina Santa Sede, os cronistas da Masterclass da Santa Sede são pessoas que já escrevem e retornam à mesa para um projeto especial. A Masterclass abriu com Antônio Maria, passou por Luiz Fernando Veríssimo, ano passado escreveu sobre Paulo Mendes Campos e ganhou o Prêmio Agis, livro do ano em crônicas, acabou de ganhar o Prêmio Agis e este ano, para o nosso desespero, nós estamos simplesmente com o capitão, com o Pelé da crônica, o Rubem Braga. Os nossos cronistas, são 14 cronistas, que eu posso nominar também para ti, Ana Luíza, Tetê, Mariana, o Andrés, o Mara, Rosane, Letícia, Kauer, a Lucinha, Clarice, Jorge, a Jana Paula, Jean, Felipe e eu, porque eu também escrevo nesse livro, a gente presta homenagem ao Rubem Braga de uma forma muito criativa. A gente buscou na obra do Rubem Braga fragmentos e a nossa crônica sempre tem dentro da crônica um fragmento de uma crônica do Rubem Braga, com uma letra diferente, se tu abrir o livro tu vai ver ali, que tem uma letra um pouco diferente para o leitor identificar que aquela frase não é nossa, é do Rubem Braga, quer dizer, há Rubem Braga em nosso trabalho. Então, uma maneira também de abarcar não só os conhecedores de Rubem Braga, as pessoas que apreciam a obra do Rubem Braga, fazia essa menção que provavelmente as pessoas vão estar, muita gente vai conseguir ler, identificar de qual texto está sendo relacionado, como também para criar uma escrita nova também, escrever coisas novas. Nós escrevemos coisas novas, mas a gente precisa sempre estar atento à tradição. Inclusive, no dia 16, durante a feira, nós vamos ter uma mesa com dois, eu e dois cronistas deste livro, falando que há Rubem Braga em nós, há em nós Rubem Braga, porque todo cronista, a partir dos meados do século XX, é impossível que ele não tenha alguma influência do Rubem Braga na sua escrita, direta ou indiretamente. Então, a gente é como se todos fôssemos filhos de uma escrita moderna, uma escrita contemporânea, que nasceu através do Rubem Braga. E que estava muito mais presente no nosso cotidiano, que bom seria se voltasse a estar mais presente nas publicações diárias ou nas próprias escritas do dia a dia. Mas a gente traz ele de volta, né? Um trabalho como o Adit Rubem Braga tem essa função. Bom, então, o sarau acontece hoje às 18 horas na Tenda de Passárgada, com a mesa Rubem Braga, acontecendo do dia 16 às 18 no Santander Cultural. E os lançamentos, o Adit Rubem Braga, e tem... Ah, e dia 30 tem um outro lançamento no Apolinário, né? Isso, Rubem Braga no Apolinário. É, agora na feira é um pré-lançamento e dia 30, lá no Apolinário, a gente faz à noite, no bar que a gente escreve, vai ter o lançamento do livro. Certo, Rubem, obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui na TVR. Certo. Bom, e agora uma dica de música. O Duca Lendecker vai levar para o palco do Opinião, no dia 9 de novembro, os melhores momentos da sua carreira, indo do Cidadão Quem ao Pouca Vogal. Te programa aí e vamos curtir um pouquinho do som do Duca Lendecker. Fui trabalhar, a noite chegou, fiz meu jantar, depois fui deitar, louco pra te ver. Ah, se eu pudesse ver, ah, se eu soubesse ser, ah, se eu pudesse ver. Dada a dica, a gente vai para mais uma, mais ou menos, mais ou menos na linha musical? Não, muito além disso, porque começa amanhã, aqui na capital gaúcha, a quarta edição do Festival Kinobit, com a participação de artistas de cinco países. O evento é definido como um festival de música exploratória, performances audiovisuais e atividades multidisciplinares. É isso tudo, Gabriel, seu curador dessa função toda? É um pouco disso tudo, sim. Prazer pelo convite. O Festival Kinobit é um festival, eu gosto de chamar ele de um festival de invenção. Ele parte dessas premissas do som e da imagem pra analisar de forma não convencional, digamos assim, gêneros estabelecidos, como da música e do audiovisual. Então, ele olha a música, seja ela instrumental, eletrônica, jazz, mas com um olhar um pouco não usual, de atrações e artistas não vistos na cidade. E no lado do cinema também. O festival, ele aborda a questão da imagem a partir de uma ideia do cinema expandido, da imagem do cinema quando se aproxima de outros campos, como as artes performáticas e a própria música. Então, é o cinema feito em tempo real. Contanto, a questão do vídeo, da imagem que está no próprio nome do festival, ele é sempre levado pra essa questão de expandir das possibilidades ou das novas possibilidades de atuação em cada uma dessas áreas, tanto da exploração dos sons quanto da exploração das imagens. Sempre uma ideia de procurar o que está acontecendo, uma ideia de vanguarda também? Exatamente. Essa palavra é um pouco perigosa, né? Gente. Talvez ela seja algo que seja mais fácil da gente classificar. Artistas que se utilizam de tecnologia, sejam elas passadas. Os artistas espanhóis que abrem o festival amanhã, eles usam dispositivos analógicos, como projetores de 16 milímetros, projetores de slide, pra criar uma narrativa em tempo real de cinema ao vivo. Um cinema que acontece ali de forma efêmera e a cada apresentação é uma. E, em outro lado, a gente tem um artista canadense chamado Martin Messier, que lida com alta tecnologia, com microfones que captam o campo eletromagnético e transformam esse campo em som. Então, o festival, ele lida com essa dualidade de baixa e alta tecnologia, apresentando artistas realmente inusitados. São apresentações impactantes, em alguns momentos radicais, que exigem uma atenção muito especial, assim, do público e joga pro público, né, também, alguns questionamentos sobre essas linguagens, né? Bom, é interessante falar que é a quarta edição aqui em Porto Alegre. Então, como ele tem uma conexão internacional, é essa ideia de tratar sempre artistas que provavelmente não estariam em circulação aqui na cidade, se não fosse através do festival também, né? Exato, é. O festival, ele tem esse caráter de ser um ponto de conexão com o mundo, assim, com esse circuito de festivais que existem no mundo todo. E poucos no Brasil, acho que, no perfil do Kinobit, existem uns cinco festivais, nesse formato festival estruturado mesmo. E, sim, o festival, ele realmente preza por esse olhar estrangeiro de trazer novas ideias, não que sejam melhores, mas, sim, outro tipo de produção que já existe aqui também, mas, enfim, criar um intercâmbio. E essas parcerias internacionais, elas são muito importantes, seja com a Aliança Francesa, com o Instituto Goethe, mas, principalmente, com o SESC, né? Com uma instituição tão importante que é o realizador, junto com o festival, que consegue, então, com essas parcerias e mais o SESC, trazer esse conteúdo de vanguarda de forma gratuita, né? Eu acho que isso é muito importante frisar, o festival é todo gratuito, então, essas parcerias são realmente fundamentais para fazer acontecer. E, no momento, cada vez mais a gente precisa discutir novas ideias e pensar no novo e não se fechar ao que é o diferente, né? Exato. Gabriel Sevalos, queria agradecer a tua presença aí, mais uma vez, parabéns aí pelo festival. A gente tem acompanhado há bastante tempo, desde a primeira edição. Então, de 16 a 19 de novembro, no Teatro do SESC, ali no centro de Porto Alegre. E amanhã, na verdade, começa amanhã, dia 8, e depois desse intervalo, e do 16 a 19. Amanhã é um lançamento. Amanhã é um lançamento, e depois de 16 a 19, lá pelo SESC. Obrigado pela tua presença, certo? Valeu. Bom, a gente vai encerrando por aqui essa edição do Estação Cultura, e a gente volta amanhã com Feira do Livro e, sabe-se lá, com o que mais de coisas interessantes que acontecem na área da cultura nessa cidade desse estado. Tchau, tchau. E aí 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 E aí